Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com a galera que vem hackeando o seu próprio lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. E a convidada de hoje é a Larissa Budi, que do Rio de Janeiro foi morar em Portugal, lá em Lisboa, abriu um restaurante vegano e hoje ama o que faz, trabalhando como uma empreendedora no novo país, vendo todos os benefícios de Portugal, mas ao mesmo tempo superando todas as dificuldades de morar longe, de ter um negócio em outro país e várias outras coisas que ela revelou aí para a gente ao longo da conversa. A história dela é muito legal e não tenho dúvida que você vai curtir esse talk. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhum novo vídeo no futuro. E sem mais delongas, bora para o talk. Bem-vinda, Larissa Budi, a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks. É um prazer estar contigo, amiga aí de Rochede, grande amigo em comum. Então, muito obrigado pela sua presença. O prazer é meu. Então, ó, para começar, eu costumo perguntar a seguinte questão. Quais são as suas paixões hoje na sua vida? As minhas paixões? Comer, viajar... Eu acho que são essas, assim, e estar entre amigos. São as minhas grandes paixões, assim. Excelente. E se a mãe de um amigo seu dispara na rua e pergunta... Larissa, o que você está fazendo hoje, menina? O que você responde aí? Depende da mãe. Mas, no geral, eu vou falar, estou vivendo com todos os dias. Não, eu estou brincando. É porque essa coisa, assim, ah, o que você faz? Essa pergunta me incomoda um pouco, assim. O que você faz? Eu respiro, eu como, eu faço ioga, vou correr. Porque muitas vezes as pessoas perguntam isso. O que você faz? Elas querem definir qual é o seu trabalho. E, assim, o que eu faço é muito mais do que o meu trabalho. Claro que eu faço o meu trabalho também. Mas, sei lá, o meu trabalho é uma das coisas que eu faço, né? Então, essa coisa me incomoda um pouco. O que você faz? Mas, assim, se ela me perguntar com o que eu estou trabalhando... Aí, eu falaria para ela que eu estou com um restaurante, que ela precisa ir lá em Lisboa. Ela vai amar. E aí, eu com certeza, ela vai ficar muito orgulhosa também. Porque, enfim, as mães dos nossos amigos são também parte da nossa família, né? E elas sempre ficam muito orgulhosas. E elas acham mágico. Muito bom. Mas, basicamente, isso, assim. É, eu concordo 100%. Essa pergunta, para mim, é a pior de todas. Mesma coisa quando você tem aqueles formulários, né? Sei lá, no hotel. Às vezes, você está fazendo check-in e bota ocupação, né? Ou profissão, ou o que for. Profissão. Uma coisa. Você fala, puta que pariu, cara. Eu não sou uma coisa. Eu não sou uma caixinha, né? Eu não sou uma box. E é engraçado, porque eu estava vendo até naqueles minimalistas, uma forma que eles estavam falando, muito mais interessante você iniciar conversas e quebrar aquela coisinha do que você faz, né? Qual é o seu trabalho? É perguntar sobre sua paixão. E aí, você encontra muito mais coisas interessantes. Você desenvolve uma introdução muito mais rica do que simplesmente a sua advogada, a sua médico, a sua empreendedora, o que for. E a gente faz muito mais do que apenas o nosso trabalho, sem dúvida. Claro, e o nosso trabalho não é uma coisa só. Tipo assim, se você perguntasse para mim, Larissa, qual é a sua profissão? Eu ia falar, eu sou o chefe de cozinha. Mas o meu trabalho é, tipo assim, eu não estou o tempo todo criando prato. Pelo contrário. Hoje em dia, o que eu menos faço é o que eu ocupo mais tempo, mas o meu tempo não é criar prato. É, tipo, lidar com burocracias e desenvolver um monte de coisa, ficar no computador, lidar com pessoas. É o que eu menos faço é criar prato. É, é um negócio, né? É, é um negócio. Hoje em dia, eu sou uma empreendedora, né? Então, tudo isso é muito difícil definir o que eu faço. E conta um pouquinho, então, desse empreendedorismo agora, indo mais para o lado da questão do restaurante. Me conta como que você chegou nessa história, porque tem muita coisa aí. Então, conta um pouquinho rapidamente sua história de ida para Portugal, seu restaurante. Como que você conectou essa paixão num trabalho? É, bom, eu sou formada em jornalismo. Eu trabalhei na TV Globo durante muitos anos e eu gostava. Eu gostava. Eu digo assim, que eu, pra mim, foi uma paixão de verão, sabe? Eu fiquei, acho que foram sete anos na TV Globo, fui repórter. Cheguei onde eu queria, foi maravilhoso. E uma hora eu enjoei. Enjoei, fui trabalhar com outras coisas. Estava naquela vida, assim, meio, tipo, trabalhar com comunicação, meio que não sabendo o que eu quero, sempre cozinhei, desde que eu sou muito pequena. Aí, de repente, comecei a fazer um bufê, tipo, catering para um amigo, de um amigo veio para outro amigo, quando eu vi, eu tinha um bufê. E, enfim, eu cozinhava desde pequena, já tinha feito alguns cursos de cozinha, mas aí eu fui fazer um curso de chefe executivo de cozinha no Senac. Falei, não, preciso entender, preciso me profissionalizar, preciso conhecer outras pessoas da área, preciso, né, encarar isso a sério. Vou fazer esse curso. Enfim, aí eu tive uma professora que veio fazer um mestrado aqui em Portugal, que é um mestrado em ciências gastronômicas. Eu estava num momento que eu estava querendo sair um pouco do Rio, o Rodrigo, meu namorado, também queria. A gente não sabia muito bem o que ia fazer, mas, assim, estava naquela, talvez, quem sabe, para algum lugar. Estava aquela coisa ali, aqui, na cabeça, mas, assim, não era Portugal, ou poderia ser, ou poderia não ser. Estava naquela coisa, ah, quero dar uma mudada, quero mexer, né? Eu sempre fui muito assim, sempre morei fora, muitas vezes, na minha vida, e, de vez em quando, eu sinto que é preciso mexer. E, aí, de repente, apareceu essa oportunidade. Falei, ah, a gente vai esse mestrado aí, qual é desse mestrado e tal? Achei o máximo. Aí, eu conversei com essa minha professora, falou, amei, amei, é incrível, mudou para minha vida. Falei, ah, vou aplicar. Apliquei, não sei o quê, comecei a conversar com a coordenadora do meu mestrado aqui, achei ela incrível, maravilhosa. Passei, falei, vou. Aí, vim. Aí, vim. Mas, assim, nada na minha vida é definitivo, assim. Hoje, por exemplo, eu tenho um negócio. Mas, se amanhã acontecer alguma outra coisa, pode ser que aconteça outra coisa. Falei, vou. Aí, fui. Plano. Plano ficar um ano, porque eu tinha um ano de curso presencial. O mestrado aqui são dois anos. O primeiro ano, você tem aula todos os dias. Quer dizer, no meu caso, era todos os dias. Mas, o primeiro ano é presencial. O segundo ano é para você se dedicar à sua tese. Você tem algumas obrigações que você precisa cumprir, entregar coisas ao longo do período. Mas, você não precisa estar aqui o tempo todo. Falei, beleza. Vamos ficar um ano. Um ano. Vim. Fiz o curso. Isso aqui. Aí, aos poucos, as coisas começaram a acontecer. Eu conheci a Joana, que é a minha sócia lá no restaurante. Que, a princípio, era a minha amiga. Quer dizer, continua sendo minha amiga. Aliás, é muito minha amiga. E acabou que, hoje em dia, ela é minha sócia. Muito mais do que isso. Ela tinha vontade de fazer uma coisa. Eu tinha vontade de fazer mais ou menos a mesma coisa. Somos muito diferentes, porque ela não tem nada ligado à cozinha. E, eu acho que quando você... Acho que é muito difícil também você montar um negócio com pessoas que são muito iguais. Ela é o meu complementário. Já me recebeu alguma coisa sozinha, assim. Mais tudo num país sozinha. Ela cuidou de toda a parte burocrática. Ela sabe tudo isso. Ela é portuguesa. Sei lá. Nasceu de forma muito espontânea. E... E hoje em dia, eu tenho o Quintal de Santo Amaro, que é um restaurante de comida vegana em Lisboa. Lindo, maravilhoso. Divino, tenho maior orgulho de ver eu conhecer. E, mas assim, eu não sei te falar. Cara, tipo assim, foi planejado? Não, não foi, sabe? Não foi. Mas acho que tudo que eu fiz na minha vida não foi muito planejado, não. Não foi, assim, kamikaze, sabe? Mas... Eu acho que você vai se abrindo pras coisas. E conforme você vai abrindo, eu acho que as coisas vão vindo, sabe? Eu acho que é isso. Eu sempre tive vontade de... Eu sempre falava, eu quero ter uma portinha. Eu quero ter uma portinha. Eu quero ter uma portinha. E é engraçado, porque o Quintal é uma portinha, mas aconteceu na minha portinha. E ainda tem um plus, que eu tenho, tipo, três meses na minha portinha. Então... É isso. E aí... E assim, essa coisa do Quintal também é sempre... Lá no Brasil, eu fazia um evento muito legal, que chamava Sem Cerimônia. Que é um evento de arte e gastronomia, que eu fazia com outros dois amigos também. Que depois viraram meus só. Tipo, dois amigos que também eram sócios, né? Exatamente a mesma história. E a gente tinha um evento lá que chamava Sem Cerimônia. Que era um evento de arte e gastronomia. E sempre acontecia em uma casa. Então era isso. Para as pessoas chegarem, tentarem, comerem. Tudo sem cerimônia. Fica à vontade. E esse é o espírito também que eu trago para o Quintal. Todo mundo vai lá. É muito engraçado, porque... É um antro de brasileiros, né? Porque todo mundo vai passando por ali. Eu já consegui emprego para um. Já consegui apartamento para o outro. Já arrumei namorado para os dois. Sabe? Tipo assim. Tudo vai acontecendo ali. E eu gosto de sentar, conversar. Eu sei da vida de todo mundo. É uma grande fofoca, sabe? Mas uma fofoca não de intriga. De, tipo... Todo mundo conversando, assim. Fofoca para o bem. É isso. Cara, é delícia. E tentando também, né? Nesse sentido. Tipo assim. Trazer as minhas paixões, né? Que você perguntou quais eram as minhas paixões. Era essa. É comer. Estar em volta de amigos. E viajar. Sei lá. Hoje em dia eu estou fazendo isso. Tudo bem que Lisboa atualmente é a minha casa. Mas, enfim. Lisão. Cara, e é legal ver como que você... A partir das suas paixões, você conseguiu moldar um trabalho, um negócio, né? Um propósito aí que dá para sentir na sua fala, no brilho, no seu olhar. Quanto você ama isso daí, né? Quando você tem orgulho. É, amo. É uma trabalheira. Não tem ninguém que fala, caraca, por que eu me meti nisso? Meu Deus! Mas é legal. Nada bem fácil na vida, né? Mas quando você faz o que gosta e faz algo conectado com as suas paixões, é impressionante como fica mais fácil superar essa trabalheira. Fica mais fácil superar esses perrengues. É, porque hoje em dia eu já não trabalho mais das 10, sei lá, das 10 às 6, sei lá, qual horário de trabalho. Hoje em dia eu trabalho. No momento que eu acordo, até a hora que eu vou dormir. Full time. E isso é duas horas da manhã, sabe? Então, às vezes é até assim, caraca, tchau, sabe? Não quero mais isso. Obsíduo. A história de empreendedor é outro ritmo, né? É outro ritmo. E é isso também. Mas também pode, depende de como você enxerga isso, né? Hoje em dia eu tô sempre atento, tô construindo alguma coisa a partir do meu olhar. Então, isso demora muito tempo também. Então, é uma eterna construção. Eu tinha uma ideia. O quintal tá aberto tem seis meses. Muita coisa do que eu achava que ia ser não foi. Muita coisa do que eu achava que não ia ser foi. Então, assim, é uma eterna construção. Legal. É isso que eu tenho, assim. E nessa questão da espontaneidade que você trouxe, você abraça muito bem a espontaneidade, o acaso, as coisas que vão acontecendo. Você não se planeja 100% no mínimo dos detalhes. Você deixa uma margem grande aí pra o acaso, vamos dizer assim, né? E como que isso foi sempre na sua vida? Como que você... Quais foram as características que você conseguiu identificar pra se sentir confortável com as incertezas e com o novo? Não sei, assim. Eu acho que, assim, eu tenho o apoio da minha família. Isso pra mim é muito importante. Eu sempre digo, a minha família é o meu pilar, assim. São pessoas com quem eu posso contar não só financeiramente, mas assim, emocionalmente também, sabe? Porque eu acho que isso é o mais importante. Tipo, às vezes eu tô aqui, tá frio. Cara, inverno na Europa, uma merda. Lisboa é um lugar que não tem calefação dentro de casa. Você chega, venta e eu olho pra minha mãe chorando, sabe? E ela tá lá pra me acalmar, pra me ouvir. Que isso pra mim é o mais importante, assim. É isso que eu digo. Eu sou muito aberta ao acaso, mas eu abro, mas também eu sei onde é que eu tô indo, sabe? Eu tô sempre tateando. Eu não vou tateando aos poucos, sabe? É, isso não é um salto completo no escuro, mas é um salto com apoio de pessoas importantes e um contexto aí de segurança emocional importante. Claro. É, e tipo assim, eu tô sempre, tipo assim, eu digo. O Rodrigo, por exemplo, ele fala. Ai, Larissa, você quer abraçar o mundo? E assim, eu realmente quero abraçar o mundo. Eu quero, tipo, eu tenho planos pra amanhã ir pra Tailândia, daqui a quatro dias tá na Índia. Depois eu vou abrir um restaurante lá em Estocolmo pro verão. Eu sou assim. E eu tenho certeza que eu vou fazer tudo isso, sabe? Tenho certeza. E não vai ser nesse tempo, porque, sei lá, eu tô sempre tateando. Então eu tô sempre assim, de olho. De repente, é quando você menos espera que, ui, é também estar aberto às oportunidades. Sei lá, eu acho que é um pouco isso. É um pouco assim que eu vivo. Muito bom. Cara, você falou um monte de coisas que, pra mim, eu já vivi, tô vivendo também, faz muito sentido, que é, primeiro, a experimentação, o Itatiano, né? Quando você não tem muita clareza do que você quer, ou ainda do formato, não vai ser sentado atrás do computador que você vai conseguir entender o que seria isso daí. Você tem que se botar em movimento, você tem que botar a cara, você tem que, né, que a gente brinca também de sampling, né? Você tem que ir pulando de experimento a experimento pra ir acumulando esses aprendizados até chegar no formato que você... que faz mais sentido pra você. Então você começou com Catherine, aí foi... eu quero entender como você chegou ao vegano também, que isso é legal você falar. até chegar ao restaurante que é a sua carinha. Hoje você criou uma experiência ali, né, de troca muito legal, muito informal. E, com certeza, tudo que você tá pegando agora de aprendizado vai te levar pro next step daqui a pouco e tal. Então, essa questão da experimentação é realmente muito forte. E o outro ponto que você falou que eu achei muito legal é da questão do... não ter 100% clareza das coisas, mas se deixar aberta às oportunidades. Porque quando você tá conectado com aquilo que você ama, com a sua paixão, ou com uma direção que, tipo, faz seus olhos brilharem, as coisas vão pipocando. Impressionante, as oportunidades surgem e você começa a enxergar essas oportunidades, que são as sincronicidades, coincidências, cada um chama do jeito que for. Mas é aquele bate-papo com uma pessoa que te conecta com tal pessoa, é aquele professor que você falou uma vez e que te abre aquela portinha, é aquele e-mail que do nada chega pra você. E quando você tá alinhado ali com aquela energia boa de tá fazendo o que gosta, cara, isso vai pipocando de tudo que é lado e o desafio passa a ser mais voltado pra filtrar e escolher as portinhas pra entrar, do que simplesmente sair abraçando o mundo. Que é realmente, pela sua energia, dá pra sentir que é um desafio constante você falar mais não, né, do que você deve falar sim pra tudo e tal, querer fazer tudo e realmente é um desafio grande sempre concentrar essa energia. Mas conta um pouquinho aí, como que chegou no vegano também? É, assim, o vegano é o seguinte, eu sempre tive vontade de abrir um restaurante vegetariano, sempre foi meu interesse na cozinha vegetariana, sempre gostei muito de cozinhar coisas vegetarianas e sempre foi isso, sempre quis trabalhar, embora eu não seja vegetariana, é o meu interesse em termos de pesquisa, em termos de cozinha, em termos de desafios profissionais, é o que eu gosto, sabe, eu sei lá, eu não sei se eu gostaria, hoje pelo menos eu não me imagino tendo um lugar que eu possa cozinhar peixe e carne todos os dias, sabe, não é esse meu interesse, não é esse, eu até, eu como até, aqui em Portugal como muito peixe, carne pouco, mas como eu sou filha de sírios e libaneses, sou sangue opositivo, sei lá, já estudei um monte de coisa que diz que é o que precisa de carne, mas é o meu interesse, sempre foi a comida vegetariana. Eu tenho uma intolerância muito grande a leite já há muitos anos e comecei a, no mestrado, comecei a, sei lá, comecei a ter um interesse em fazer doces veganos, eu comecei nessa, uma coisa meio de curiosidade, assim, e aí quando eu fui abrir o restaurante, a princípio eu queria, sempre, sempre na minha ideia, sempre foi ser vegetariano, aí eu comecei a, eu tenho, enfim, é um espaço muito pequenininho, eu falei, gente, pra que eu vou ser vegetariano se eu não vou fazer nada aqui com leite, com ovo, com, é, com leite, com queijo, nada disso, vai ser só ovo, eu falei, ah, não, quer saber, eu vou encarar o vegano mesmo, até por um senso de, tipo assim, é uma coisa que tá acontecendo, é um movimento que tá acontecendo aqui, eu falei, acho que é um centro de mercado também, sabe, tipo, vegetariano come vegano, vegano come vegetariano, e muita coisa que não me agradava aqui, em Lisboa, quando você fala de comida vegetariana, tipo, no Rio, e em muitos restaurantes que eu amava, comi uma refeição que me enchia, era uma refeição que, tipo assim, muita gente acha que vegetariano ou vegano come simplesmente, sei lá, cuscuz ou macarrão, sei lá, qualquer coisa assim, e era uma coisa que me incomodava um pouco aqui, eu não conseguia ir num lugar que eu tinha uma refeição completa, sabe, completa em termos nutricionais, falei, não, é isso que eu quero montar, e hoje em dia o quintal tem toda essa preocupação, tudo que você come lá tem, tipo assim, bolo não, mas assim, se você vai comer uma refeição, tem lá um pouco de grãos, tem cereais, tem leguminosas pra ter um pouco de proteína, tem verduras, legumes, tem coisas cruas, cozidas, sei lá, é a refeição que eu gosto de fazer na minha casa, sabe, então eu levei isso pro restaurante, mas foi uma questão de interesse e depois pesquisa mercadológica também, assim, é isso, basicamente. E se eu te perguntar nos últimos cinco anos, Larissa, que novo comportamento que você trouxe aí pra sua vida, um novo hábito que você percebeu o maior valor? Cara, eu acho que assim, ó, parar de projetar, sabe, sempre tive essa coisa, ai meu Deus, tenho que me preocupar com o futuro, não sei o quê, hoje em dia não tem mais tanto isso não. Nesse quesito eu acho que eu fiquei bem europeia, sabe, eu fiquei, tipo assim, falei, ah não, vai dar tudo certo, qualquer coisa, a gente pede ajuda pra alguém, sabe, pensa no presente, porque não dá pra pensar muito no futuro, não. Sei lá, eu acho que isso é uma coisa que eu comecei a fazer. Outro hábito, eu acho que esse é o principal, na real, nos últimos cinco anos foram isso, assim, tipo, coisas que eu gosto, coisas que eu levo pra minha vida e que eu acho super importante. Juro, de verdade, é meio clichê isso, tipo, mas assim, praticar atividade física, juro, isso é muito importante pra mim, me ajuda muito na minha concentração, é uma forma de eu, sei lá, de eu colocar pra fora mesmo toda a tensão, tudo que você acumula. Sério, isso é muito clichê, mas é muito verdade, eu sinto isso, tipo, no dia a dia. Meditar também, é uma coisa muito importante pra mim, me acalma. Cara, é importante pra mim, é uma parada que eu faço todos os dias, sabe, todos os dias. E beber água, sei lá, são coisas que são muito bregas, assim, muito cafonas de falar, mas... Não, zero, zero. Não bregas, não bregas, são meio clichê, assim, mas... Claro, e conta... E como é o mundo aí, né, desculpa, como é o mundo estilos de meditação e tal, conta um pouquinho o que você faz exatamente de exercícios e esportes e dessa parte da meditação. Você, todo dia... Eu pratico yoga, eu sou praticante de yoga há 11 anos. Legal. E eu acordo todos os dias e pratico. Aqui, então, pra mim tá sendo um puta desafio, porque no Brasil eu, enfim, tinha um estúdio em frente à minha casa, maravilhoso, com professores que eu amava. Aqui eu pratico sozinha na minha casa, medizo todos os dias. E aí, assim, eu gosto muito de fazer exercício ao ar livre, eu corro... Não, aqui eu tenho uma vida de rainha, eu corro, eu vou pra natação, eu, às vezes, faço um trânsito, mas de lá na academia, quando tá com muito vento... É isso, porque aqui é muito fácil também, tipo... Tipo assim, eu vou na coisa pública, sabe, na piscina pública, maravilhoso isso, e é, tipo, super barato, enfim, é muito bom isso também. Isso é muito legal, de... Essa coisa que você falou, viver como uma rainha, mas não necessariamente com o budget lá da rainha da Inglaterra. Não, pelo contrário, não, pelo contrário. Pelo contrário. Conta como que é um pouco essa qualidade de vida tão acessível, tão... Coisas super simples, né, que você falou. Tempo, né, pra poder criar esse ritual matinal. Acesso a ter coisas públicas, a ter segurança, de repente, pra poder correr em qualquer lugar, a qualquer horário e tal. Então, eu conto um pouquinho como que você hoje, até comparando aí com o Rio de Janeiro, você vive essa vida de rainha, uma rainha acessível, uma rainha possível pra todos. Não, tipo assim, eu nem posso falar isso, porque no Rio era maravilhoso também, sabe? No Rio eu corria todos os dias em frente à praia, maravilhoso, tipo, lindo, sabe? Eu acordava, ia pra ioga e depois ia dar um mergulho. Isso é luxo, sabe? Mas realmente, tem uma questão que é... Você falou uma palavra que é... Cara, é a palavra, enfim, que todo carioca preza, que é segurança. E aqui em Lisboa, cara, isso é maravilhoso, assim. Cara, isso é muito bom. Isso, tipo, não tem preço. Posso ir correr todos os dias de manhã? Ah, aqui tem uma coisa muito engraçada, que é o seguinte. Cara, é uma vida muito diferente, a vida do Brasil e a minha vida, pelo menos. Eu sempre fui uma pessoa que pratica exercício físico, que acorda cedo, coisas desse tipo. E, assim, no Rio, a minha vida lá começava muito cedo. Começava, tipo, 10 para as 6 da manhã. Tudo bem, que era um pouco demais, mas eu acordava 10 para as 6, 6 e 10. Entre 10 para as 6 e 6 e 10. Mas, enfim, porque eu tinha uma prática de ioga no espaço que tinha lá, professor, assim, Porque aqui em Portugal, às vezes eu vou pro quintal, assim, sei lá, às vezes no final de semana, eu tenho que fazer alguma coisa lá de manhã, ou tenho que ir pra lá mais cedo. Às vezes eu tô passando por esse parque que eu falei, tipo, 9 horas da manhã. Tipo, ninguém tá acordado, só eu, sabe? Ninguém. E, pra mim, 9 horas da manhã a vida já começou há muito tempo. Mas isso sou eu, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de acordar cedo. Eu amo acordar de manhã e tá todo mundo dormindo, ver o amanhecer. Eu amo isso. Mas, às vezes, uma coisa que quando eu vim morar aqui, eu achei que eu fosse conseguir ainda ter essa vida matinal cedo. Agora é um pouco mais tarde, mas as pessoas aqui ainda acham cedo. E aí, às vezes, eu ia correr, assim, tipo, 7 horas da manhã. E tava escuro ainda. Escuro, escuro. Eu voltava às 8 e as pessoas tão começando ali a acordar. No Brasil, a vida já começou há muito tempo, às 8 horas da manhã. É verdade. E, assim, nunca tive medo, sabe? E aqui eu tenho que correr num lugar que é um pouco longe da minha casa. Eu não sei se você conhece Lisboa, mas Lisboa é a cidade das Sacolinas. Então, eu moro no morro. E aí, eu tô correndo plano por uma questão de esforço. Evitar a fadiga. Enfim. E nesse plano que é na beira do rio, assim, é um pouco mais longe e tal. Minha casa eu ia, tipo, escuro, na maior, assim. Nunca tive medo. Legal. Isso, com certeza, faz uma diferença fodida no dia a dia, principalmente. Cara, isso é. Você olha aí pro rio, atualmente, tá triste de se ver, né? Que ponto a gente chegou. De bananização, da insegurança. Agora, te perguntando, se você pudesse olhar pra trás e conversar com a Larissa, lá com 18 anos ou 20 aninhos, iniciando aí a universidade, a carreira, que conselhos você daria pra aquela Larissa naquele momento? Tô pensando aí, né? Pra jovens entrando aí numa nova carreira, modelados por um monte de coisa que os pais, a sociedade falam, não necessariamente abertos aí pro novo ou pra traçar uma carreira diferente. Que conselhos você daria? Eu acho que, assim, não tenha medo, sabe? Não tenha medo, arrisca. Vai conhecer o mundo, sabe? E, às vezes, conhecer o mundo não significa ter que ir viajar lá pra não sei aonde, sair do país. Não é isso. É, tipo, procura coisas novas. Sei lá, eu acho que, assim, não tenha medo. Eu acho que, sobretudo, é isso. Não tenha medo, corre atrás que você vai conseguir, sabe? E eu acho que as pessoas conseguem mesmo. Tudo que a gente quer é só a gente correr atrás que a gente vai conseguir. E, às vezes, demora um pouco mais. Nem sempre o planejamento, o tempo é exatamente igual àquele que você pensa, sabe? Mas, assim, corre atrás. Tenha um objetivo. Não significa que aquele seu objetivo precisa ser o seu objetivo da sua vida. Queira alguma coisa e corre, sabe? Atrás. E não tenha medo, porque vai acontecer. Eu acho que tudo que você joga, volta. Então... É isso. Não tenha medo. Sei lá, essa coisa, às vezes, de pensar fora da caixa, eu fico sempre pensando. Eu lembro, quando eu entrei para o Sport TV, as pessoas falavam assim, Ah, a gente quer vocês, novas repórteres, não sei o quê. Pensem fora da caixa. A gente falou, gente, o que é pensar fora da caixa? Eu acho que é mais se jogar e não ter medo, sabe? Não sei o que é isso. Eu não sei nem que caixa é essa, sabe? Eu acho que essa coisa de pensar fora da caixa virou também uma caixa. Porque você está sempre pensando em pensar fora dela. Mas, às vezes, pensar para dentro também é importante. Com certeza. Isso virou uma piada até, um jargãozão corporativo. Tem que ir ao da P-Box, tal, o tempo todo. Mas, não necessariamente, todas as respostas estão fora da caixa, né? Você pode... É, claro. É, e eu acho que, assim, também, eu conheço um monte de gente também, que, às vezes, muita gente fala, Ah, quer ir em busca dos seus sonhos, não sei o quê. Parece que, tipo assim, o mais divertido de todos é, sei lá, construir alguma coisa. Tipo assim, muita gente trabalha dentro de empresa e eu acho que é importante que você goste, sabe? Disso também. E cada pessoa tem um perfil. Então, eu acho que para você ser usado, ser diferente e ter sucesso, significa que você tenha que estar em um outro lugar. Sei lá. Não é ser diferente, mas assim, ah, construir isso, ah, empreender e morar fora, não sei o quê. Não, sabe? Eu acho que, muitas vezes, também, eu acho que o mais importante é que você faça coisas que você gosta, sabe? Que te deixam felizes. Porque também tem uma série de coisas, quando você sai do seu país, quando você empreende, que são... Que todo mundo acha que é muito lindo, sabe? Não é, é difícil. Você não sabe quando você vai ganhar no fim do mês, você não sabe quando você vai ter retorno de investimento, você não sabe se você vai conseguir ficar fora do seu país, longe dos seus amigos, durante quanto tempo. Cara, ser imigrante é difícil pra caceta. Tem um monte de coisa, assim, que ninguém fala e que é difícil, sabe? Então, tudo é o ônus e o bônus. E eu acho que, às vezes, o mais importante, estando no escritório, trabalhando das seis às nove, cara, às vezes, isso é uma importante... Se você gosta, às vezes, você tá feliz ali, aquilo que é importante, sabe? E não significa que você não pode empreender ali. Pelo contrário, aquele espaço é super importante. A gente tem um monte de casos, empresas de sucesso, que só são assim porque funcionários empreenderam ali. Então, assim, é sempre se escutar, sabe? Se escutar, se questionar. Eu acho que, assim, é um eterno questionamento. Eu tô sempre me questionando e isso sempre foi uma característica de caminho. Sempre me questionei, sempre me questionei. Pra ter certeza que eu tô no caminho certo e que eu tô no caminho errado. Então, é importante você... Porque, às vezes, você fala, ah, não gosto disso, não gosto disso, não gosto disso. Mas, assim, pensa, e aí, o que você quer fazer diferente? Você olha e fala, nada. Então, é também só reclamar. Muito bom. Cara, esse ponto, pra mim, é o mais importante de todos. O questionamento. Se você desenvolve um mindset de constante questionamento da sua vida, você sempre se convida a melhorar, a evoluir. Claro. E sair da zona de conforto. Porque, como você falou, não necessariamente uma vida com sentido, uma vida com liberdade, uma vida que vale a pena ser vivida. Precisa ser viajando o mundo, empreendendo, fazendo coisas completamente diferentes. Você pode ter uma vida do caralho numa empresa, crescendo dentro da empresa, fazendo o que gosta, gerando valor, tendo um propósito pessoal conectado com o propósito da empresa. Tem milhares de casos assim. O problema é que hoje, entrar numa empresa, estudar, fazer um MBA, entrar na empresa, é meio que um caminhozinho que a sociedade estabeleceu como certo. E, muitas vezes, você é um artista, você quer viajar o mundo dançando, só que, porra, você tá ali no escritório de advocacia, estudou cinco anos numa parada porque seus pais são advogados e... Claro, mas aí é perfil de cada um, né, também. Exato. Eu acho que o mais importante é você entender qual é o seu, sabe? Isso, o questionamento. E não significa que isso é hoje é assim e amanhã vai ser diferente, vai ser igual. Amanhã pode ser outra coisa diferente. E se permite também isso. Acho que é importante também isso, se permitir. Porque, cara, tem uma série de coisas que acontecem. Às vezes você olha, tipo assim, pro seu amigo e fala, caraca, que bacana, ele tá lá, podia estar assim. Cara, mas será que você gostaria mesmo, sabe? Ah! É muito provavelmente que você vê do seu amigo, você só vê a parte boa, como você falou, né? Você vai ver o Facebook do Instagram, você vai ver as fotos, mas o perrengue de estar morando fora, as dificuldades, a incerteza, a distância da família, a distância dos amigos, isso tudo não fica tão aparente. Claro! Tudo, tudo, tudo na vida tem seus prós e contras e aí é um constante questionamento pra saber se a balança tá pesando de forma positiva e se você tá fazendo algo que faça sentido ali naquele momento de vida. Muito bom! E ó, última pergunta. Se você pudesse botar uma frase no outdoor, na lua, que todo mundo pudesse à noite passar ali e olhar, puta, que irado, é isso. O que você botaria como frase? Eu ia falar, se joga! Muito bom! Se joga, se joga! Call to action! Seja do que for, se joga! É bom que, não sei se você conhece o Cadu Cassal, ele tem um programa, eu entrevistei aqui pro Lifehacker Talks também, que se chama Se Joga Cara, é a marca dele, o programa dele e é do Caralho, que é bem isso, ele é do Rio, então acho que é um pouco a nossa gíria também, se joga, vai, vai, vai com tudo e o bate-papo foi muito legal. Que ele trabalha com essas duas bases, é como que a viagem pode te trazer o autoconhecimento. E aí é, ele também viaja pelo mundo, fazendo muita coisa legal, altos projetos e... Mas legal, se joga, é uma excelente frase. Então, Larissa, muito obrigado pelo seu tempo, foi a delícia conversar com você, obrigado por compartilhar essa história aí. E quando for a Lisboa, com certeza eu vou passar no seu cantinho. Venha, venha! E... Obrigado novamente aí, foi um prazer. Obrigada a eu. E aí, galera, curtiram essa edição aqui com a Larissa? Animal, né? Dá vontade de conhecer o restaurante, com certeza passando lá por Lisboa, vou dar um pulinho, tiro umas fotos, compartilho com a galera aqui. Mas, acima de tudo, foi muito legal ver como que ela abraçou a insegurança, a incerteza e foi jogando aí com as espontaneidades, com as sincronicidades da vida. Então, acho que esse fica um grande aprendizado aí pra gente. E se você curte histórias como essa, dê uma olhada aqui nas outras edições, porque são pessoas, gente como a gente, se eles conseguiram hackear seu próprio lifestyle, não tenho dúvida nenhuma que você também consegue. E se curtiu, dê o seu like aqui, compartilhe com a galera e se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você não perde nada no futuro e você vai contribuir aqui pro crescimento do canal. Beleza? Até a próxima! Tchau!